Estão prontos! Ainda bem que eu chamei o Wendel, porque eu não sei fazer a voz do Bob Esponja. A voz do Wendel Bezerra sempre esteve presente. Na época do colégio eu saia correndo da aula. Minha aula acabava tipo 5 e meia, às vezes 5 e 25. Eu morava do lado da escola e aí eu saia correndo para ver sessão comédia na Globo. Na segunda eu acho que era Super Gatas, era um programa de umas idosas. Na terça era o Primo Cruzado, na quarta Caras e Caretas, na quinta o Poderoso Benson e na sexta Super Vick, que era dublado pelo Wendel Bezerra, a voz dele criança. O Wendel falou ali que era o primeiro trabalho, teve uma entrevista pesquisando sobre ele, que esse trabalho ele conseguiu chamar os colegas. Tipo, esse eu faço. Porque às vezes era um filme que dependendo da hora cortava. Quando eu era criança, tipo, cuidado. Cortava, não entrava isso. É muito bom, cara, porque eu sempre fui um fã de dublagens. Minha vida é sessão da tarde. Minha vida é cartoon. Cara, eu não fiz o pré. Minha família se mudou. E aí eu não me adaptei muito na escola e a galera, não, melhor, deixa ele ficar em casa esse período. Aí eu fiquei vendo desenho, assim, Rana Barbera sem parar. Sempre um aficionado por desenho. Aí cresci, mesmo assim continuava vendo, 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 sabe? Amo qualquer tipo de animação. As adultas, ditas adultas, e as infantis. Agora com a Alice, inclusive, desde que a Alice nasceu, acompanho várias coisas. Mas o mais legal disso, um amigo meu que é muito fã de Bob Esponja, o Bruno, ele entrou com a música do Bob Esponja quando se formou comigo na faculdade. Aí o Bruno me deu uma ideia, assim, faz um programa só com chapeiro. E eu, cara, que baita ideia, né? Chapa com chapa. Comecei a pensar, pô, que chapeiros eu vou chamar e tal. E aí, nessa coisa da dublagem e chamar um chapeiro, eu tava na varanda da minha casa e eu falei assim, velho, eu vou chamar o cara que dubla o Bob Esponja, porque ele é um chapeiro e é um dublador. E eu mato já dois num só, assim, já pega um chapeiro incrível. E aí o cara ainda, ele faz o Bud Valastro, que é muito legal, o cara, né, o Cake Boss, que é um programa que a Alice adora. Olha, eu tinha preparado, né? Ah, será que eu vou tocar no que ele? Eu não tinha conseguido tirar a música até o momento. E aí eu, ah, vou pegar a música tema, né? Estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Ele mora em São Paulo e adora dublar. Wendell Bezerra dublo calça quadrada. E aí, tipo, tá, vou fazer isso, beleza. Aí na hora que ele entrou, eu disse, não, mas eu podia pedir pra ele fazer a voz e eu fico aqui tentando um lip-syncing e, cara, na hora, escrevi rapidinho ali o que ele tinha que falar do... Olá, meus chapas! E o cara mandou-se muito bem, deu uma lidinha rápida. Paixão por dublagem, a Lúcia um dia me deu de presente, de aniversário, um curso de dublagem, iniciação a dublagem. Foi maravilhoso. Eu dublei um peixinho do Bob Esponja. Eu vou ter que achar isso. Eu vou achar e vou colocar nesse vídeo aqui. Pá, olha o que eu tô prometendo. Que bom, mas eu vou tentar achar, porque vale a pena. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos falando ao vivo neste clássico anual que acontece em toda primavera. A centésima segunda corrida de Caracóis e que belo dia para esses partidos de vez do qual eu sou um grande fã. Sabe, eu acho que se eu voltasse agora no passado e me perguntasse o que tu quer ser quando crescer, eu acho que eu diria dublador, assim. Eu bati um papo muito legal com o Endo, que falou que também não é assim, ah, quero ser dublador, né? É se preparar, fazer um curso de ator, fazer um curso de dublagem. Tem gente que só faz curso de ator pra já ir direto pra dublagem. Quando eu descobri que uma das hienas era o Whoop Goldberg, o outro tio Scar era o Jeremy Irons, sabe? A Dory é Ellen DeGeneres e o Endo é essa voz aqui que, pá, me presenteou muito com a sua presença. Foi muito legal. Uma das últimas histórias é eu me dar por conta que eu não tenho nenhuma camiseta amarela e aí eu saio correndo por várias lojas, eu vou achar quase perto da minha casa, mas aí encontrei uma camiseta amarela e voltei correndo pro estúdio pra gravar de camiseta amarela com o Wendel Bezerra. Eu nunca tinha comido hambúrguer de sirita. Eu gostei, mas eu queria fazer de novo. Eu faria diferente, eu faria mais fininho. Por exemplo, eu daria essa receita pro Plankton e pra mim eu faria um pouquinho, pra nós numa nova rodada eu faria o mais fininho. O milkshake com a calda de abacaxi ficou muito bom, a gente optou muito pelo amarelo, assim, então... O Wendel, quando eu perguntei a bebida, falei do hambúrguer de siri, mas ele parece que ele é apaixonado por milkshake. Então a primeira resposta, né, que eu tive, assim, fiz a pergunta por e-mail pra ele e voltou milkshake. Eu, ah, mas do que eu vou fazer? Ah, aí é com você. Eu, ah, vou te sugerir, então, uma calda de abacaxi, afinal, o Bob Esponja mora numa casa de abacaxi. Pô, o milkshake ficou muito bom, o hambúrguer eu posso melhorar. Esse foi mais um Depois da Chapa, e isso me chapa muito. Desenho animado, dublagem, esse é um mundo incrível e... Mais uma vez, obrigado, Wendel, por dividir um pouco com a gente, com todos os meus chapas. Um beijo grande e... É... ... ... Obrigado.